Capítulo de número 5 Primeira Tessalonicenses Capítulo de número 5 Do versículo de número 16 Ao versículo de número 22 Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 A partir do versículo de número 16 Enquanto você procura Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Governo Me ilumine Amém Glória a Deus Queridos Nesse texto da palavra de Deus Está escrito assim Viveis sempre contentes Orai sem cessar Em todas as circunstâncias Daí graças Porque esta é a vosso respeito A vontade de Deus Em Jesus Cristo Não estigais ao Espírito Não desprezeis as profecias Examinai tudo E abraçai o que é bom Guardai-vos de toda espécie de mal Amém? Deu a salva de palmas Para a palavra de Deus Senta aí Glória a Deus Senta aí Mantenha sua concentração Porque aqui Vai ser pregada Vai ser pregada a palavra De Deus Amém? Queridos irmãos e irmãs Eu gosto de chamar Esse texto Como Uma receita Para a santidade Eu gosto de dizer Que esse texto Que nós acabamos de ler É uma receita Para a vida em santidade Se você seguir Passo a passo No que esta leitura Trouxe para nós aqui Eu tenho certeza Que a sua vida Vai ter um profundo Crescimento Espiritual Gente O tema dessa noite é E se for A última vez E se for A última vez Por que que eu vou falar Sobre esse tema hoje? Por que que eu vou falar Sobre isso? Daniel Esse tema Parece um pouco Assustar Parece um pouco Nos preocupar Mas na verdade A intenção central Desta pregação É fazer você Valorizar Cada momento Da sua existência Cada momento Da sua família Cada momento Das suas convivências Cada momento De oração Cada momento Em que você Respirar Valorize Cada momento Como se fosse O último de todos Queridos Eu tenho Escutado histórias Que vai bem Na fragilidade Do nosso coração Histórias De pessoas Que me procuram Em desespero E eu peço Autorização A essas pessoas Para me contar Essas histórias Para que essas histórias Possam servir Para a nossa vida Para a nossa convivência Familiar Para a nossa convivência Com as pessoas Eu postei esses dias Eu acho que não foi ontem Eu conheci ontem Nas redes sociais Um texto Que tinha por tema Esse Essa frase Tão forte Se for A última vez Se for A última vez Que você está Vendo Daniel Se for A última vez Que você está Vendo seu pai Sua mãe Seu filho Como é que Iria ser A sua reação Amados Quando nós Passamos a entender O valor Dos nossos momentos Da nossa existência Nessa terra Nós passamos A dar Uma importância Muito grande A cada ação E cada palavra Que nós vamos ter Se nós passarmos A pensar Verdadeiramente Dessa forma E se for A última vez Eu preciso Valer a pena Para aquele momento E fazer aquele momento Valer a pena Chegou uma mãe Presta atenção Nessa história E uma mãe Desesperada Chegou para mim E disse Daniel Eu tenho Algo a te falar Muito sério E que até hoje Eu nunca consegui Apagar da minha memória E tenho certeza Que eu nunca vou conseguir Apagar da minha memória Eu disse para ela O que foi Ela disse Era um dia Normal Como todo outro Qualquer Era um dia De quinta-feira O dia amanheceu E logo pela manhã Bem cedo Eu me levantei Fui fazer o café Da manhã Para mim Para o meu filho Quando eu terminei O café Preparei a mesa Fui até o quarto Do meu filho Para me chamar ele Para ele vir Tomar café Comigo Quando eu cheguei No quarto Irmão Ele estava deitado Dormindo Tranquilo Enrolado No sol O ventilador Ligado Naquele momento Que eu olhei Para o meu filho Eu delicadamente Coloquei minha mão No ombro dele E eu fui balançando O meu filho Lentamente Com muito cuidado Para não assustá-lo Um amor de mãe É assim Delicado Atencioso A mãe Ela tem um carinho Extraordinário Pelo seu filho Quando Ela tem verdadeiramente A consciência disso Porque tem muita gente aí Que é mãe Mas não se comporta Como mãe Mas essa mãe Foi lá Pegou o ombro Do seu filho E aquela delicadeza Aquele cuidado Tão grande Filho Filho Acorda Acorda E ele aos poucos Foi despertando Ela disse Que o seu olhar Querendo achar Onde é que ele estava Tentando se situar Ali Acordando ainda Ela dizendo Para ele A maior delicadeza Do mundo É sua mãe Filho Calma Está tudo bem Aí ele Ai mãe Aí também Graças a Deus Que é a senhora Aí ela olhou Para ele e disse Por que você está Falando isso Você acordou Tão apeleado Ele disse Porque eu estava Tendo um pesadelo Para você Estava tendo um pesadelo Sim E no pesadelo Que eu estava tendo Eu morria Ela rapidamente Disse Ai meu Deus Quero nem pensar nisso Vamos Vamos Se levante E aí ele se levantou Ainda com roupa de dormice Dirigiu ao banheiro Ela foi me descrevendo Cada parte Cada momento Ela disse Daniel Ele se levantou E foi com muito cuidado Em direção ao banheiro Ele entrou no banheiro Eu fiquei observando ele Ele pegou lá No banheiro As coisinhas dele Escovou os dentes Tomou um banho E eu fiquei lá E ele olhou para mim E disse Mãe Por que a senhora está aqui? Vou contar a história Mais detalhada Para vocês Nessa pregação Por que que você está aqui? Ela disse Porque eu quero te observar Meu filho Eu quero olhar Todos os detalhes Dessa manhã Aí ele Mas mãe Eu tenho que trocar de roupa Eu tenho que me arrumar Para ir para o trabalho Ela Por favor Deixa eu ficar Ele está bom Ele se vestiu Se perfumou Se arrumou bem direitinho Colocou a farda do trabalho E se direcionou Até A cozinha A mãe dele disse Venha Eu já fiz o seu café Já está tudo pronto Venha Vamos lá Vamos comer E ele foi Chegaram na mesa Merendaram juntos Ela muito preocupada Botava uma coisa Botava outra E ele dizia Mãe Para um pouco Vem comer comigo Ela Não Mas você quer mais alguma coisa? Você quer que eu faça mais ovo Para você? Você quer que eu faça mais o Nescau Para você? Filho Está bom o café? Precisa de açúcar? Ou está amargo? Ele disse Mãe Para um pouco E vem Tomar café comigo A mãe dele para Senta Toma um café com ele Ele dá um beijo nela Pede a bênção E sai para trabalhar Nesse momento Quando ela diz Que o filho dela Sai para trabalhar Ela engole o choro Tenta resistir Segura a onda Mas a lágrima desce Ela olha para mim E diz assim Missionário Eu nunca imaginei Que aquela manhã Seria a última Ele foi Passou alguns instantes Chega um homem de bicicleta No portão Sacudindo o portão dela Chamando ela pelo nome E dizendo Corra Aconteceu algo muito sério Com seu filho Do jeito que ela estava Com roupa de casa ainda Ela sai desesperada Em direção A parada de ônibus Quando ela chega lá Está uma multidão De gente E o filho dela No chão Um cara Foi assaltar ele E tirou a vida Do filho dela A tios O filho dela Morreu Naquela manhã Que ela pensava Que ia ser Apenas mais uma manhã Sendo que aquela manhã Era A última manhã Que ela ia ter Com o filho dela Para sempre Quando ela Olhou a multidão Ela já ficou Desesperada Quando ela chega E vê a cena Do filho dela Coberto Por um pano branco Um lençol Que pegaram Cobriram o filho dela Com um pano Estava Aquele mar De sangue Descendo Ela começou A gritar Eu não acredito Nisso Ela se ajoelhou Todo mundo Olhando para a cena Irmão Todo mundo Sensibilizado Era o coração De uma mãe Que tinha acabado De perder Um filho Únimo Que era Tanto amava Eu quero Perguntar para você Que está aqui Nessa noite E se essa noite Fosse a última noite Que você conviver Com sua família Como você iria reagir Para de perder tempo Abraça Beija Diz que ama Está na hora De você valorizar As pessoas Enquanto você Tem tempo Porque nós não sabemos Quanto tempo Nós temos Nesse relógio Que não volta atrás Deus disse para mim Antes que eu vim para cá Vai lá meu filho E fala para as pessoas Como elas devem Amar As outras pessoas Ama Se entrega Para de deixar Para de deixar Para de atrasar A tua atenção Para alguém Para com isso Porque vai ter um dia Vai ter um dia Que vai ser o último Para você fazer isso Você está entendendo A seriedade Da pregação de hoje? Aquela mulher Me deu um abraço E ela disse Daniel Eu quero te dar Um abraço Como se eu tivesse Abraçando meu filho Ela pegou E me abraçou Quando ela abraçou Forte Ela abraçou Tão forte Tão forte E eu assim Maguinho Ainda estou Maguinho Mas estou engordando Devagarzinho Para dar certo Mas ela pegou E me deu um abraço Então eu pensava Que ela ia me matar Ela botou a boca dela Do lado do meu ouvido E disse Eu posso te fazer Um pedido Eu disse Pode Diz assim para mim A benção mãe Só para me ter a alegria De ouvir isso de novo Porque talvez Nunca mais Eu consiga Colocar um filho Na terra Para me falar isso Quando eu disse A benção mãe Ela perdeu A força das pernas Quis cair Eu sentei ela No canto Ela disse Daniel O que é que eu faço Com essa ferida Sair de dentro Da minha vida O que é que eu faço Para me ser curada Dessa dor Que não para de crescer Irmão Ela começou a me contar Que ela chega no quarto Querendo dormir Está tudo do mesmo jeito Ela não conseguiu Se conformar ainda Ela diz Irmão Eu fico pensando Que naquele horário Ele vai chegar Do trabalho Eu fico pensando Que naquele momento Ele vai chegar Para a gente jantar Eu fico pensando Que naquela manhã Eu vou lá de novo Dizer Filho Acorda Dá uma hora Dá uma hora Mas não Os meus dias Começam E quando eu olho Para a cama dele O que eu encontro É um espaço vazio Isso é muito difícil Eu olhei para ela Eu olhei para ela E disse Irmão Não sei nem o que te dizer Eu vou falar o que Gente Eu vou falar o que Eu sou A única coisa que eu tive A ação de ter Naquele momento Foi de abraçar ela De dar um carinho Passava a mão Na cabeça dela Chega a cabeça dela Estava quente Ela triste Abatida E ela disse Daniel Por favor Me dá um carinho De filho Agora Porque eu não quero Eu não quero Viver mais sozinha Do jeito que eu estou vivendo Está na hora De você amar O outro é difícil O outro caiu Não tenha prazer Presta atenção No que eu vou te falar Não tenha prazer De comentar Erro de alguém Não tenha prazer De comentar Erro de alguém Pode ser o erro grave Como for Não tenha prazer Nisso Porque uma frase Que você diz Pode levar Alguém Ao suicídio Pode levar Alguém A uma morte Ou até mesmo Intentar matar Você que disse Não tenha É muito mais valioso Você dobrar O seu joelho Em oração E apresentar A Jesus Quer resolver Teus problemas Quer resolver Tuas inquietações As tuas tribulações Vai aos pés De Jesus Eucarístico E coloca Diante dele A tua dor Porque Deus Vai saber Tomar conta De você Aquela mulher Quando eu abraçava Ela tremia Na base Ela tremia Chorava De forma De forma incontrolável Gente Você não tem noção Da cena E quanto mais Ela chorava Comecei a ficar Meio sensibilizado Pá Comecei a chorar também Não aguentei Sabe por que Eu não aguentei Porque ali Poderia ser Minha mãe O cara Poderia ser Meu irmão Quando foi No final De tudo Ela segurou Forte No meu braço Olhou Bem dentro Dos meus olhos E disse Por favor Por onde Você passar Pregando A palavra De Deus Diga para as pessoas Para sempre Amar Como se não houvesse O amanhã Para sempre amar Como se não existisse O amanhã Se Jesus chegasse Para você hoje E dissesse assim Olha Hoje é o último dia Para você conviver Com seu pai Hoje é o último dia Para você conviver Com sua mãe Como é que você Ia chegar na sua casa Hoje Depois desse grupo O que é que você Iria fazer Eu tenho certeza Que você ia chegar lá E ia dizer Me abraça Talvez você Ia chorar Lágrimas De sangue Por reconhecer Que perdeu Tanto tempo Teve um dia Que eu cheguei Na casa do meu pai Gente Do jeito que eu entrei Fui Direto atrás dele Direto Porque minha mãe Eu já dei um chamego Com ela A gente quando se agarra Para assaltar Meu filho Só os bombeiros O negócio serve Mas eu e meu pai É preto Meu pai sempre foi Um homem meio Brutão Gente dizia assim Pai abenço Ele é meio Rancinzo Né Infaro Entrei Fui até meu pai Cheguei lá Cheguei lá Bora Te levanta Ele olhou assim Para mim Que é isso Tá doido Tá doido Meu pai também Te derruma A gente Falar palavrão Ainda Irmão Que eu vou te voltar Ele olhou Para mim Tá doido E Eu disse Eu estou louco Por ti Pai Tu nunca fez isso O que é que está acontecendo Por que que agora vai fazer Eu te levanta Ele levantou Na rede dele Com uma dificuldade Tão grande Que estava com uma preguiça Mortal Quando ele levantou Eu dei um abraço No meu velho Tão forte Que eu quase matei o rei Ele disse O que é isso O que está acontecendo Bora Eu só solto o senhor Se o senhor Dizer que me ama Mas menino Eu estou dizendo Né Me pegou no meu som Vamos ver Se tem mais força Que eu Eu só solto você Quando você Dizer que me ama Meu pai ficou bravo Na hora que ele viu Que ele não ia resistir Que eu estava sendo Mais forte que ele Porque eu botei Botei tudo que eu tinha Não é muito não Mas eu botei Aí o velho Ele disse assim pra mim Mas você está ficando É doido Porra Eu te amo Na hora que ele disse Isso não Prestou não Fale mais alto Eu te amo Na terceira lapada Que ele deu Eu te amo Os vizinhos Deu pra ouvir Eu peguei e disse Pai Só sabe por que Que eu estou fazendo Isso contigo Hoje Pai Porque hoje Eu reconheci Que por muito tempo Eu perdi muito tempo Perdi Eu não quero mais Perder tempo E todas as vezes Que eu chegar aqui Eu vou logo Eu vou bater Uma real Eu vou lhe abraçar Vou dizer que lhe amo E você vai ter que dizer Pra mim também Ele disse Rapaz Eu disse Vai Vou não Vai Vou não Vai Eu disse Vou Hoje eu e meu pai Duas manteigas derretidas Você sabe por que? Porque quando eu olho Dentro dos olhos do meu velho Eu imagino Esse for A última vez Tem pai que é complicado Não vai dizer assim Pra mim não Você tem coisa de vida Missionário Tu tá é doido Tu tem carteira assinada Tu Eu não Na terra não Mas no céu Aí ele diz Tu tá é doido Tu tem que parar Com essa vida De tu dizer Que tu era bandido Tu vai preso A besta Eu digo Pai Eu tô resgatando Aqui Negóis de resgatar Alba Eu digo Pai O senhor vai entender Um dia Quando o senhor chegar No céu Que Jesus olhar pra você E dizer assim Olha As orações do seu filho Ajudou muito Pra você não ir pro inferno É Aí se o senhor pudesse Me ver lá pela porta do céu O senhor ia dizer Meu filho Muito obrigado Por você ter sido um missionário Gente Eu faço isso com meu pai Porque hoje Eu penso E se for Tem gente que diz Irmão Quando você prega Você prega Se tem tanta vontade De pregar Por que é? Porque eu penso E se for a última pregação Qual é a marca Do eterno Que eu vou deixar Em vocês? Qual é a marca Do eterno? Qual é A lembrança Que eu vou deixar No seu coração? Rapaz Daniel deixou Uma marca No meu coração Naquela última pregação Dele cara Ele disse Ele disse isso E isso E isso Nunca mais É uma pessoa É uma pessoa contente É uma pessoa que sorri É uma pessoa que transmite Alegria Que transmite felicidade É uma pessoa positiva Isso É viver contente Aí a Bíblia está dizendo Que tem que ser sempre Como é que vai ser sempre Irmão? Se eu tenho um problema Se eu passo por isso Por aqui do outro Eu fico com esse Esse problema Eu comecei a chorar Pensei que a minha vida Se acabou Que eu não presto mais Como é que eu vou viver Sempre contente? Isso é impossível É impossível não Irmão Você quer ver a tristeza Bater em retirada Da sua vida? Sorria pra ela Mostra quem é Que governa O teu coração É a confiança No Senhor Que te sustenta É a alegria No Senhor Que te sustenta Tem gente Querendo derrubar você Sorria pra essa pessoa Não deixa nada De ninguém Conseguir abater você Não perca mais tempo Viva o seu momento Como se fosse O último Viva bem Viva pra cima Recebeu notícia De um problema Aí você diz o que? Glória a Deus Vai se transformar Num testemunho Poderoso Vai Que eu tenho É fé É? Eu conheci uma senhorinha Que toda ela fazia isso Eu tenho é fé Eu aprendi com ela Ela roda a raciocínio Tá na hora Tá na hora da positividade Reinar na tua vida Tá na hora De você olhar Pro seu agora E dizer Meu Deus Eu vou viver O meu agora De verdade Cheguei cansado Cheguei estressado Do trabalho Mas mesmo assim Eu preciso olhar Para a minha família E pensar E se for A última vez Aí você vai saber Abraçar Você vai saber Amar as pessoas De verdade E você vai saber Se amar A melhor forma De você se amar É você reconhecer É você reconhecer O valor Da sua existência Você é complicado Difícil Teimoso Ansioso Estressado Linguarul Sei lá O que tu é Se você reconhecer O valor Do teu agora E passar A viver Em Deus Isso Sua vida Vai ser Transformada De uma forma Extraordinária Deus Quer que você Reconheça Que Ele Colocou você Na terra Para dar certo Para você ser feliz Para você Superar desafios O problema É que tem gente Que quer desistir No meio da montanha Você tem que ser Perseguido mesmo Tem que sofrer mesmo Tem que ter batalha mesmo Sabe por que tem que ter? Porque a gente Só amadurece assim Irmão A gente Só amadurece Assim Ninguém amadurece Só acertando Não Você acha Que eu não tive Erros horríveis Mas eu amadureci Deus permite O mal Para que Dele tire um bem maior Diz São Padre Pio Mas se você Está de momentos Ruins Na sua existência Pega tudo isso Junta tudo isso Transforma em maturidade E segue em frente Não para Diga para a pessoa Que está do seu lado Se decida Pela sua felicidade Diga para a pessoa Do outro lado Seja decidido A ser feliz Coisa linda Aleluia Primeiro ensinamento Seja contente A todo tempo É Às vezes Você vai ter Que sorrir Chorando Chega a notícia Mas não perde O sorriso Aleluia Quem tem fé Não perde A graça Quem tem fé Não perde O ritmo Da alegria Que o Espírito Santo Dá Ei meu irmão Você não tem noção Você não sabe O que eu já vivi E nem eu sei O que você já viveu Mas o que eu sei É que Deus Tanto na minha Como na sua história Nunca nos abandona Você crê nisso Sim ou não? Sim Quando você chegar Na sua casa Faz a experiência De olhar ao teu redor O que você tem Pela graça de Deus O problema É que tem gente Que olha demais Para aquilo Que ainda não tem Só que é imaginar Aquilo que ainda não tem E esquece Daquilo que tem Por isso que as coisas Se acabam Por isso que muita gente Vê a vida se destruir Porque imagina Ai eu quero aquele carro Nossa Vai ser tão bom Eu vou pra ali Pra lá Pra lá E não sei o que E a bicicleta Pega um coelho Eu pego E não sei o que E vai E a bicicleta Rela Dois dias Três dias Quatro dias Deu uma semana Duas semanas Um mês E seis meses E a bicicleta Rela Você pensou tanto No carro Você não saiu do lugar Sua bicicleta Você acabou O carro não chegou E tu tá lá Feito beijo Imaginando Coisa que tu não tem Você quer conseguir Chegar mais longe? Sim ou não? Quem aqui Quer chegar mais longe Na vida? Levanta a mão A alegria Glória a Deus Sabe como é Que você vai conseguir isso? Valorizando O que você tem No teu agora Amando O que você tem No seu agora Trata O teu agora Com amor E o teu agora Vai gerar Um futuro Grandioso Pra você Trata com amor Primeiro ensinamento Viver Sempre Contente Segundo ensinamento Orar Sem cessar Amém Agora Eu tenho que rezar Cinco mil Ave Maria Por dia Se você conseguir Glória a Deus Aproveita e bota Eu na reza Viu? Mas vou te falar Uma coisa Você sabia Que rezar Não é somente Pegar no texto E fazer a oração Isso aqui A oração É E forte Rosário Santo texto Ladainha Ofício E por aí vai Mas Santo Antônio De Padua Diz Não para De rezar Quem não para De fazer o bem Fazer o bem Também é uma oração Sabia? Orar sem cessar Como é esse Orar sem cessar Irmão? É tudo que acontece Comigo Eu transformo Em oração O Daniel é assim Gente Você acredita Que eu consigo Fazer isso? Foi fácil não Você acredita Que eu passei Muito tempo Na minha vida Esquecendo de rezar? Simplesmente O dia passando E pronto Hoje O que é que Daniel Faz? Entra no carro Glória a Deus Jesus Por esse carro Aleluia Passa na frente Maria Desce no carro Vem comigo Santo Antônio da Quarta É oração Constante Constante Às vezes vai chegando Seu marido em casa Ele vem carregado Parece que vem enviado Do cão, né? Não é que ele é enviado Do demônio É porque ele está carregado De tribulações De preocupações Tem gente que diz Ei, parece que tu Vem que foi do inferno Não é isso O pastor está vindo Cheio de tribulação Preocupação Raiva Traumos de infância Lui brotando Tudo ao mesmo A foto da pele Aí o que é que você faz? Entra em oração Pum Quando ele chegar Eita Jesus Vem trazendo ele Vem trazendo Pega logo ele Virgem Maria Calma logo o coração dele Que eu sei como é que ele chega Você já entra em oração Se ele vier explodir Para cima de você Como o clima já está em oração Você pá Permanece Aí você consegue vencer Você quer vencer na sua vida? Quer derrotar o demônio? Ora sem cessar Orar sem cessar é o que? Sentou na cadeira Glória a Deus por essa cadeira Jesus abençoa Para mim mais dez Você levantou na cadeira Glória a Deus Pela força dos meus joelhos Jesus abençoa minhas pernas Tenta fazer isso É Quando eu entrei na comunidade De xalou Minha mãe Ganhei Que é mano Vai comprar arroz Eu disse Vai eu e meu anjo na guarda Santo anjo do Senhor Meus erros A minha mãe Bicho é doido Agora rezando todo o tempo A senhora vai ver O que é que vai acontecer O tempo foi passando Minha mãe hoje Muitas vezes olha para mim E diz Agora eu sei Porque tu rezava tanto Olha aí Onde é que você chegou Meu filho Glória a Deus por isso Pregando em tantos lugares Tanta gente que gosta de você Também Tão bocado que não gosta Mas olha só O que Deus fez A sua oração Deu certo Engraçado Eu achava tão estranho O jeito de você rezar Minha mãe dizia Que eu era doido Sentava na mesa Puxava a cadeira Com meu anjo Você acredita? Puxava a outra cadeira Assim Sentava numa Minha mãe Estou puxando a cadeira Para quem? Para o meu anjo Da guarda Ela diz Por que? Anjo não sei De cadeira não A senhora que pensa Eu tenho fé Ele está aí Conversa com ele Pede uma graça A ele aí Ele está aí Que eu acredito Eu creio Gente E se fosse A última vez Você se dedicaria mais Quando você pegar Uma oração Se pegar uma oração Reze como se fosse A última vez Quando você atender Uma pessoa Quando você for trabalhar Quando você entrar Num carro Quando você for Para qualquer lugar Viva como se fosse A última vez Um dia você acerta Um dia você acerta Ai mas minha mãe É tão complicada Mas é tua mãe Quem providenciou Para a tua vida Foi Deus Aguenta É combate Mas é missão É missão Terceiro ensinamento Olha só Disse para rezar Sem cessar Em todas as circunstâncias Dá graças Porque este é O vosso respeito A vontade de Deus Em Jesus O que é em todas as circunstâncias Dá graças O que é dar graças Obrigado Jesus Obrigado Você tem dito isso Para Deus Obrigado Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Por essa luta Que eu estou travando Sinal que eu estou vivo Se eu estou na batalha É sinal que eu estou vivo Parece que estou perdendo Mas eu sei Confio em ti Que eu não estou Demora Demora com a resposta É complicado É difícil Não estou entendendo nada Mas eu estou aqui Persevera Ei Os seus problemas Batalha contra eles Como se fosse A última vez Ah meu irmão Você vai encontrar forças Pelo que você vai vencer demais A sua história de vida Em nome de Jesus Vai ser escrita Nos próximos livros De pessoas Que superaram Problemas Grandiosos Estou profetizando Estou profetizando Quem crê Toma posse Não se lamento Não se lamento O texto continua Dizendo o que? Não extingais O Espírito Sabe o que é isso? É você Ter a fé No Espírito Santo Acreditar Firmemente No Espírito Santo Não Não faça resistência Ao agir do Espírito Santo Olha Não extingais o Espírito Significa Você Não Não contristeza O Espírito Ou seja Creia Dá abertura Ao Espírito Santo Dentro do que você está vivendo Dá abertura Ao Espírito Santo Para ele agir Começa a aclamar Ao Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Me dar a graça Porque Eu por mim mesmo Não posso resolver Vem meu alcinho Me fortalece Aí você vai ver Vai vir uma força Vai vir uma força Uma resistência Uma coragem Em você Que dá sua carne E você não consegue tirar No momento da tentação Clama ao Espírito Santo Você vence Você pode vencer Sim E aqui vai dizer o que? Versículo 21 Examinai tudo Abraçai o que é bom Guardai-lhes de todas as espécies do mal Conclui o versículo 22 O versículo 21 e o 22 É um grande ensinamento Talvez até aqui O seu coração Foi armazenamento De negatividade Talvez até aqui O seu coração Foi armazenamento De nicho emocional Ei Deus está dizendo Examina O que é Que faz Alguém Que examina Alguma coisa A pessoa A pessoa vai a fundo Contra você E renuncia Agora se ele diz Eu te amo Aí tu Também Amor O que é ruim A gente despreza Você lembra daquela história De São Lunga? Vou falar de novo Todo mundo lembra Eu acho Os que não lembram Vão agora saber A mulher do seu Lunga Lunga Estão me dando As coisas Receba Oh velho Ignorante Receba Ela diz Mas é coisa ruim Joga fora Joga fora Ele falou Alguma mentira Não Ele seguiu a palavra Nessa Ele detonou É coisa ruim Pois joga fora Oh Deixa eu fazer uma pergunta A você aqui Bem direto Qual é a produtividade De você se prender Na negatividade Do outro Qual é? Nenhuma Nenhuma Vamos supor Que o João Batista Ele é um dos meus Filhos espirituais Mais fiéis E eu confio nele Cegamente Se alguém dissesse Para mim Daniel A obra missionária Diminuiu Para sete pessoas Pode ter certeza Que o João Era um dos sete Eu creio Eu amo Esse cara É um exemplo De superação Vamos supor O João Até aqui Foi perseverante Homem de oração Passou por tribulação Dificuldades Na saúde Financeira E etc Como eu também passo E muita coisa parecida Na nossa vida Vamos supor Que o João Comete um pecado Extremamente grave Contra a minha pessoa Será que seria honestidade Eu esquecer de eu esquecer De tudo que ele viveu Comigo até aqui De toda a bondade Que ele fez Para mim De toda a produtividade Que ele foi na minha vida Por causa de um momento Nem tudo é queda Às vezes Às vezes É só um deslize Aprende isso Aprende isso Sabe aquela pessoa Que te feriu Por que que você vai se prender Em lembrar mais Do que ela fez Contra ti Do que ela fez A teu favor Tem gente Que tem uma facilidade Tão grande De lembrar do tapa E esquecer Dos vários abraços Que aquele alguém deu Está na hora De você também Ter honestidade Nas suas análises Analisa Pega o que é bom E rejeita o que é mal É simples É simples Basta chegar Com o João e dizer João Eu não gostei disso Que você fez Por favor Não faça mais Amém Pronto Melhor do que eu pegar E ir lá para a esquina E dizer O João Batista É o colher Você acha que isso ia ser de Deus? Vigiai Analisa o que é bom Pega o que é bom E o que for mal Você rejeita É simples Quer ser feliz? Vivencia essa experiência Tenha certeza Que você vai ser muito mais feliz E vai conquistar muito mais Com essas ações Gente Bem-aventurada Elizabeth Na trindade Fala uma coisa Que eu quero encaixar Nessa pregação Mas Daniel Como é que eu vou viver Assim Se eu não sinto mais nada Eu estou numa frieza Irmão Sabe por que eu não estou mais rezando Direito? Porque eu não sinto mais vontade de rezar Não Antigamente eu pegava Meu rosário Amor Para mim era um presente Rezava Contemplando a coisa Mas Hoje não Você sabe por que Que eu não amo mais Que eu não me entrego mais Para o meu esposo Para a minha esposa Porque eu não sinto mais Nada Eu não tenho mais sentimento Pela pessoa Eu não tenho mais sensibilidade Para isso Para abraçar meu pai Como que está dizendo aí Que abraçou o teu Eu não tenho mais sensibilidade Para isso Para falar com aquele meu vizinho Fofoqueiro Que quando aquela desgraça morrer Vai ter que ter um caixão Com cinco andares Dois é pouco Tem gente que diz isso, né? Olha Presta atenção Não dependa dos seus sentimentos carnais Depende Daquilo que está na tua alma E o que está na tua alma É Deus Bem-aventurada Elisabeth da Trindade Disse Que importa o sentimento Talvez Deus Esteja mais perto Quando menos Sentimos Quando menos Sentimos Uma vez Eu estava Orando Dentro da igreja Gente Me deu um choro Tão grande E eu me arrepiei Eu chorei Eu reposei Só os uns Se precisar Ninguém reza em mim Eu lá reza Me levantei Ainda chorando E aquela Aquele fogo Aquela menina Eu disse Que oração forte Aí eu comecei A questionar a Deus Meu Deus Será que existiu Alguma oração Mais forte Do que essa Na minha vida Deus disse No meu coração Sim meu filho Existiu Aquela que você Não sentiu Nada Mas rezou Crer porque viu Feliz é aquele Que crê Sem ter vir É o que Jesus Diz Ação também Você não está Vendo resultado Você não está Vendo positividade Mas continua Como se fosse A última Vez Vai ter uma hora Que o resultado Vai ser tão positivo Na sua vida Que até você Vai se assustar É Tem gente Que está sendo Surpreendido Por Deus Por Deus Irmão Você vai ser Surpreendido Pela resposta De Deus É E vai Surpreender Muita gente Sabe aquele teu marido Que você achava Que era impossível De pegar um terço Não vai pegar um terço Não vai pegar um terço Ele vai pegar um rosário Nas mil ave maria É Creia Viva como se fosse A última vez Aí você vai ver mudança Você vai ver graças Acontecendo Isso é buscar A felicidade De Deus Vou contar A última história Para finalizar Essa pregação O cara Morava Numa certa rua Isso é fato Viu Estou inventando O cara Morava numa rua E tinha um abençoado Lá perto Que ele não podia nem ver Ele disse Eu não ia com a cara Naquele miserável Eu não queria nem ver E pintar de ouro Sabe aquela coisa Que você diz assim O nosso santo Não bateu Era o que eles dois Viam Um nem olhava No outro Era uma intriga Morava na mesma rua No interior Aí O que era o pior Da história O que estava começando Comigo Daniel, cara Um dia eu saí de casa No meio da estrada Aconteceu um acidente Horrível Comigo Aconteceu uma situação Gravíssima Comigo Apaguei A pancada foi tão grande Que eu fiquei demirando E apaguei Quando eu acordei Foi dentro do hospital Antes de eu apagar Eu fiquei Ai Socorro Quase sem poder falar Apaguei Acordei dentro do hospital Irmão Quando eu acordei Dentro do hospital Primeira coisa Que eu fiz Foi perguntar A enfermeira Como é que eu vim parar Aqui O enfermeiro olhou para ele E disse Foi fulano de tal Que mora lá Na sua avó Que ele trouxe Justamente O cara Que ele não ia Com a cara dele Olha Ia passando Na hora Viu 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 Chega Ele Chega Ele Chega Ele Chega Ele Pegou Ele Ele Levou para o hospital Chegou no hospital Pediu para cuidar dele O máximo possível Aí Ele me contando Irmão Impressionante Logo Ele Irmão Logo Quem Me achou Eu olhei para ele E disse Sabe por que Que ele te socorreu Ele disse Por que E se fosse A última vez É porque Ele olhou para você E imaginou E se for a última vez Eu preciso socorrer Irmão Tem alguém Que você não vai Com a cara Pode ser Que essa pessoa Seja o teu socorro Daqui a pouco E você nem imagina Diz um ditado popular Que o mundo dá Voltas O mundo dá Voltas Coitado Ame mais Ame mais Ame mais Dê uma salva de palmas Para Jesus Fica de pé Fica de pé Ele é Deus Aleluia Glória ao Senhor Como é bom Sentir o amor De Deus Pergunte para a pessoa Que está do seu lado Gostou da mensagem Abençoar Gostou da mensagem Abençoar Fica de pé